Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, começando aqui esse vídeo pra vocês, hoje é domingo e já tô saindo, gente, pra ir lá na feira, né? Aí vocês vão dizer, Rosana, cadê o batom vermelho? Agora não acontece, é, meu gente, botei o batom hoje. A viagem vai ser ligeira, eu vou me parar passando batom, não, vai assim mesmo, com o bico liso, sem nada, né? Aí espero que vocês gostem do vídeo, deixa aí o joinha, né? Eu quero ir lá na feira, gente, ver se eu encontro melancia, pra mim tá chupando assim na parte da manhã, umas 9 horas, né? Que a gente toma um cafezinho de manhã e quando é 9, 9 e meia dá uma fome, é pra pessoa não comer, gente, bolacha, essas coisas, é bom ter uma frutazinha em casa. Aí eu vou ver se eu encontro, gente, uma melancia, tá certo? Pra mim chupar assim umas 9 horas e comprar alguma coisa no mercado e vou tá mostrando a vocês, tá certo? Espero que vocês gostem do vídeo, bora lá! Já tô aqui, gente, na feira, aí eu vou ver se eu encontro melancia. vídeo até tem, vamos ver lá na frente. Aqui qualquer coisa. Tem muita coisa, gente, nas bancas tem bastante verdura, só que na boca da minha amiga minha que eu sei que vou comprar ela, eu vou comprar cebola. tem manga hoje, olha, cadê achar essas berinjelas, não? Achei não, molezinha, olha. Olha, o coitado de quanto, hein? Coitão real. Ah, ela gravando tudo aí, vai me chagar. Obrigada, viu? Qual é, estamos? 5 quilos? 5. A cebolinha? O cebolinha real. Real também. Dá, viu? 1 quilo, acho que dá uma assim, ó. E ele é novinho, ele é cagudo. Ah, essa aqui é a da tua mãe, vici na boca. Ah, que é cebola. Vou escolher aí. E a cebola? É cebola de 5 quilos, tanto faz, ó, aqui, você escolhe. Eu sei. E tem o pacotinho de 2. De 2, né? É, assim. O senhor é 3 por 5. Ela é bem docinha, viu, seu menino? Isso aqui é 5, ele todo. É. Não tem os pacotinho de 2 brancas? Ah, porque ela ficaram grande de baixo. Foi, não foi? Se você quiser, eu faço aqui. Você só... Aí você escolhe ali. Pra não levar só a roxa, né? Aqui é 2. Aqui é 5. Aqui é margem. Isso aí. Esse aqui é 3 por 5. E esse? 3 por 2. 3 por 2. Esse aqui é 3 por 5. Vou levar 3 cabeças dessa logo. Eu gasto pouco em alho. Agora eu gosto... Após a 2, viu? Tudo bem assim? Aí eu gosto. É, eu gosto que só. De alho. Eu não boto só 2, 3, 3, minha panela, né? De 5 pra lá. É bem alho. Como eu não como carne, que a gente não come carne, aí eu gosto muito no alho. No arroz. É. Boto muito no arroz. E no nojo de batatinha. Eu faço batatinha com reforço. É bom. É. Olha aí quanto dá. E aqui só quer isso? Só. Por agora só. Tá. Vai dar 4 por 5. 9 dá 11. 11, né? É. Certo. Já cheguei, gente, no mercado. Eu vou pegar aqui café. Ouro verde. Eita, eu ia querer massa de tapioca, gente, mas não tem. Depois eu vou olhar ali no outro mercado se tem. Vou pegar uma margarina, gente, dessa pequena. Olha. Olha. Tem da aquala. Óleo. Aí eu vou pegar um arroz. 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 O fígado também. Minha gente, eu acabei de chegar da feira Eu não mostrei muito, gente, lá pra vocês Por conta que tinha muito barulho, né Hoje é domingo, aí tem domingo que é mais calmo Mas hoje tinha muita zoada Tem um som e muito barulho A gente fica perdido dentro do mercado, né Por isso que eu não gravei muito lá pra vocês Mas eu vou gravar agora mostrando pra vocês Eu cheguei em casa, vou cuidar do meu almoço Vou mostrar a vocês, fazendo meu almoço domingo Mostrar a vocês o que foi que eu comprei E é isso aí, deixa eu virar aqui Olha, os cachorros da Lequeira já estão chegando Aí, deixa eu virar pra mostrar a vocês, né Pronto, gente, mostrar aqui O que foi que eu comprei hoje Comprei, gente Quatro pacotes de fuba Dessa daqui Aí comprei um flocão Desse curinca pra fazer cuscuz Comprei, gente Dois mucilões de arroz Por conta que eu tenho aveia Aí, à noite, eu tô comendo umas papas Pra não comer cuscuz, gente Porque cuscuz é uma comida muito pesada Pra mim comer à noite Aí, então, só aveia E mais ainda já tá abusando Aí eu fui e comprei um mucilãozinho Pra desenjoar Eu sou que nem menino, gente Quando eu era pequena Ai, que isso Eu gostava de papas de mucilão Até hoje, né Às vezes eu comprava mucilão pra dar a bruna Aí eu sempre fazia um tiquinho a mais Dava a bruna e eu comia um pouco Vocês acreditam Era desse jeito Aí, eu gosto Aí eu comprei um dessa Um de arroz, né E um arroz com aveia Comprei dois 5,70, jeitinho Isso aqui, gente, ó Não rende nada É bem pouquinho que vem Pouquinho mesmo Pra dar uma papinha grossa É um monte Não choçar a cabeça de dois pacotes Aí, comprei um quilo de arroz Arroz Um café Dois leites Dois leites em pó Uma manteiga Dessa daqui da pequena Margarina Comprei pão Saquei o pão Pra tomar um cafezinho agora, né Aí, comprei óleo Aqui, ó Óleo Comprei leite Dois garrafinhas desse leite, gente E comprei esse leite em pó Porque pra tomar com café Acho melhor o leite em pó E comprei esses dois aqui Esse leite de garrafinha Pra Bruno Pra eu mesmo tomar assim de manhã, né Porque aí No copo sem café Porque esse daqui é pra tomar com café Que eu gosto Já esse aqui com café, gente Eu não me agrado De jeito nenhum Sem modo costume Tanto do leite em pó Como do outro de gado, né Porque agora não tá tendo leite É difícil Muito difícil já de eu trazer leite Aí eu tô sem leite Aí tem que ter, né Um leitezinho assim Pra pessoa tomar De manhã Por isso que eu comprei Aí Comprei um pão Desse Depois eu vou mostrar Meixura a vocês Comprei um pão desse Aí lá na feira Eu comprei, ó Foi quatro reais aqui Dois reais de cibola branca E dois reais de cibola roxa Aí comprei os três alhos Três cabecinhas de alho Lá na feira Aqui comprei um pezinho De coentro E um pezinho De cebolinha Né Daquinhos dias Se Deus quiser Quando eu ajeitar a minha Gente, não vai precisar comprar, né Porque aí eu pranto Se Deus quiser Não veja a hora Tô muito ansiosa É porque, gente A Deus tem fuga não De fazer Tá lá do mesmo jeito ainda Ó Feito um desgosto Esse pimentão Parece que vai murchar tudo E eu não vou ter Pra não mudar É assim mesmo, né Aí comprei, ó Batata Tá na carne Aí comprei, gente Aqui, ó Comprei maçã Né Comprei três feiras E comprei essas maçãzinhas Porque Eu tô comendo muita fruta Minha gente Que nem eu disse a vocês, né Tô evitando massa Essas coisas assim Aí quando dá fome Eu tenho que correr E comer alguma coisa Aí tem que ser fruta Porque se for comer comida Eu não perdo peso nenhum, né Aí então eu tô comprando Assim umas frutinhas Vai tá piando assim A fome de bem cedo Até chegar Meio dia Na hora de comer feijão Aí comprei três peras Eu não gosto muito de pera não Eu comprei essas peras pra Bruna Que ela gosta Eu sou mais a maçã Aí comprei maçã Aí comprei a melancia Gente, lá na feira Quando eu saia vocês Que eu ia pra ver se eu achava, né Foi 15 reais, gente E ela Mas é uma melancia grande Né Bem grandona, olha Dá pra semana toda Aqui nós três Gostamos de melancia Aí aqui comprei Um papel higiênico E uma água sanitária Tá certo? E aqui Foi a carne de boi Que eu comprei, ó Lá No mercado Foi dois quilos Aqui de De costela, gente É tão bom a costelinha Guisadinha, né Não foi muito gorda Que eu tô evitando Comprar carne gorda demais Porque a gente compra assim, ó E ainda fica gorda Quando a gente guisa ela, né Aí eu vou tá ajeitando Pra o almoço de hoje Aí tá aqui, gente Minhas coisas Graças a Deus Minha gente Agora eu vou mostrar aqui A vocês a notinha, né Que foi das compras de hoje Deu duzentos e sete e noventa e cinco centavos Duzentos e oito, mas cinco centavos, né Minha gente, ó Tá vendo? Dia dezenove do onze Dois mil e vinte e três, né Passei lá no caixa sete e quarenta e sete Eu fui cedo, gente E hoje já veio Eu vou tão tarde pra feira Mas hoje Hoje eu fui cedo Aí, gente Fora Aqui duzentos e sete E noventa e cinco centavos Aí, gente Isso aqui foi só no mercado, né A carne também foi junto Desses duzentos e sete e noventa e cinco Lá na feira Foi só o alho A cebola O quente com a cebolinha O pimentão fábrica que me deu E a melancia na feira Foi fora desses duzentos e sete Tá certo? Lá na feira Vocês viram Eu paguei onze reais Dessas coisas aqui Onze E a melancia foi quinze Quinze a melancia E onze isso aqui Agora a batata A maçã A pera A carne E essas coisas aqui Foi lá no mercado Tá certo? Aí, entre tudo, gente Deu duzentos e trinta e quatro, né Porque duzentos e oito No mercado Com onze daqui E quinze daqui Eu acho que é mais ou menos assim Né Pronto Agora eu vou cortar a minha carne Botar no fogo Pra ir adiantando Pronto, gente Agora eu vou cortar a minha carne Ó Costelinha, né Ó Doce que Vem assim Deixa eu mostrar aqui a vocês Ó De costela Aí eu vou cortar aqui Um pedacinho Pra guisar hoje, né Parece que a faca, gente Todo domingo eu tenho que passar Essa faca na pedra Porque é cega Não sei por que é que cega tanto Isso Agora é de volta Quando a pessoa vem cortar a carne A faca tá meio cega Não é ruim, né, minha gente Vou passar ela ali, gente Na pedra Pra ficar melhor Minha gente Agora eu vou cortar, ó Olha Cortando aqui esses ossinhos Peguei a faca de jadeiro Por enquanto Que demora pra amolar Aí eu peguei a dele Tá aí cortando, né Aí vou cortar aqui, ó Tirar esses Coisinhas Gosto de tirar essas Pelanquinhas, minha gente Tá na panela de pressão Aí no instante Cozinha, né Doce palito Agora essa aqui é amolada Se não tiver cuidado Cuidado no dedo Que é essa daqui Olha Vem isso na resenha Olha como é boa essa aqui Bem amoladinha Deixa essa gordurinha aqui também Pra não ficar muito magra, né Cortar logo toda Porque aí eu separo A de guisar hoje E guardo o resto na geladeira, né Pronto, gente Cortei, né Tá aqui cortadinha Agora eu vou separar A de guisar hoje E vou guardar outra guisadinha Pra guisar amanhã Esse daqui, gente Eu vou deixar pra amanhã E esse daqui, ó Vou temperar pra torrar hoje, né Minha gente, a carne já tá aqui Pegando os temperos Ó Botei cunha de cebolinha Pimentão Cebola Alho, né Tempero colorado Temperinho normal Dá uma mexidinha Mas o que é isso Eu não botei mais não Deixa a gente Tá botando aquele chamichur Aquelas coisas É ruim Que eles são muito salgados Aquilo ali pra minha pressão Não é bom não Eu parei E aqui é a água Pra botar na carne, né Que eu já pego a água já Fervendo E coloco aqui Vou dar só mais uma Frivurazinha nela Pra colocar essa água Na carne, né Olha aí, gente Como tá bonitinha As asioras de mãe Olha que linda Como tão abertinha Tá sol Limpinho o céu Olha as asioras Olha o pitotinho Pronto, gente Meu almoço ficou pronto Aqui tá o arroz escorridozinho Um feijão, ó Eu botei umas gordinhas De chá aqui dentro, gente Pra já adeus Porque eu mesmo Não como, né Essas coisas Só pra dar um gostinho No feijão mesmo E aqui Tá a carne Coloquei umas batatas Depois vou tirar dessa panela Porque a panela é muito grande Aí Tá a carne aqui E tá pronto meu almoço, né Pronto, pessoal Eu vou ficando por aqui Esse foi o meu vídeo de hoje, né Mostrando minhas compras da semana Mostrando aí meu almoço já pronto Né, minha gente Não vou mostrar almoçando Porque Eu ainda vou demorar um pouco Pra almoçar Que quando eu cheguei da feira Tomei café tarde Já adeus também Saiu com uma cavalhada, né Hoje Aí pronto Daqui pra machadé Que eu como qualquer besteirinho Um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão Volto pela sindicato, né E passo pra dentro Né, isso, minha gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece, gente De deixar o joinha Minha gente Muitos de vocês Tá perguntando Rosana Os vídeos Tá ficando muito repetindo Pra que é Que tu tá repetindo os vídeos Minha gente Eu já expliquei, né Em vários vídeos aí Qual era o motivo Tá certo Só é vocês irem aí atrás Nos três vídeos Atrás ou quatro Que vocês vão ver Eu explicando Qual era o motivo Tá certo De eu tá repetindo os vídeos E eu sei que muita gente Já assistiu os vídeos Mas tem bastante gente Graças a Deus Que tá chegando aí no canal, né Que ainda não assistiu Os vídeos antigos Então é a forma De tá me ajudando Tá certo De me dar visualização De tá vendo aí O que se passou, né Mais pra trás Comigo Por isso que eu tô colocando Os vídeos Mas eu não vou tá colocando Sempre não, gente É só esse mês de novembro Tá certo Quando for esse mês de dezembro Eu vou colocar meus vídeos normal E lembrando a vocês também Que eu tô colocando Um vídeo todos os dias Vídeo novo Tá certo Gravado do mesmo dia Eu posto de manhã O repetido, né E a noite eu tô postando Meus vídeos do dia a dia Tá certo, minha gente E é isso aí Espero que vocês me compreendam Me entendam Que é pra tá me ajudando Bater minha meta Ganhar meu dinheiro E é isso aí, pessoal Pra ver se completa, né Meu dinheirinho Pra quando for em dezembro Eu tirar E é isso aí Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser E o nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos permitir Não é isso Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E um grande abraço Minha gente Em cada um de vocês Um cheiro no coração E um grande abraço E um grande abraço